Ai meu escravo, ali o escravo, minha tela tava preta e branca já. Caio um escravo quantas vezes? Com a Witch 2. Caramba, olha o tanto de arma aqui, velho. Então tava reclamando de arma. Ei, cadê os bugs? De outro lado. Oh! Prendeu a perna do bicho. Tirar minhas pernas, mata de qualquer forma. Aperte! Aperte! Que bicho quebrateu parede, maluco. Aperte essa porta ai. Para a bote de tirar em mim, caramba. Reloading! Francis! O lugar que você thinking soa muito bom... A bala atravessa e mata atrapalha. Perda! Aperte esse run! Reloading! Aperte! Aperte! Reloading! Estou fechando todos e você está abrindo todos? Eu vou precisar de esses pilhas. Aqui, você pode ter isso. Obrigado, eu lhe dou um grande. Pai, tem um Boomer aqui. Essa parte a gente tem que se proteger também. Não tem munição aqui. Nós podemos usar essa banca. Eu gosto disso. Preparo. Estou morto! Estou pronto! Vamos! Estou morto! Vamos! 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 Fio na caixa! Ah, que bom! Veja o fogo! Ah, que bom! Pega o fogo! Pega o fogo! Será que tem um carro aqui? O que? Será que tem um carro aqui? É que eu aconei, pô! Tem um carro que tava na frente ali Ele bate na parede e sai da frente Ah tá, eu achei que... Não é esse aqui que você tá falando ou não? Nossa, o tanque forte! Tem nada pra atacar ele, mano! Ele passa nessa porquinha! Tem um problema aí! Passa não! Tá tentando! Tá tentando! Tá tentando! Tá tentando! Tá tentando! Tanto que as modifiers pareci mais fácil na brochura, não é? Cara, o bicho só vira em mim, mano! Esse da lingui ele me ama, mano! Desde o início da campanha, mano! Tive só. Olha pra mim, mano! Ele ignora tudo, velho! A lingui você é? O cara quer passar a língua, safada. Lá na sua tia. Acabou o efeito do saiu de cura, a cara tem que liberar o céu, né? Bom, eu percoço. Toma! Reloaded! Reloaded! Quando você ficar com os paletas de vida, me avisa. É assim, ninguém do lado, só o direito aí. No chão ainda. Não, essa porra aí faz morrer mais rápido. Sim! E cura! Um ente! Não tem que pagar um ano, o co? Não tem que pagar. Comate! Podemos mirá-lo aqui. Bem-vindo! Será que ali não vai ser? I'm sorry to kill, não vou olhar o vento de vida. O que é que você que faz faz aquilo,せてira? ώνete demão largar seus paletas de vida. Eu amo o tiro, eu amo. Eu vou te procurar antes. Eu quero te procurar. Eu não tenho coisa assim que eu vou andar mais rápido. Olha fora! Eu não vi ela estava em cima. Meu Deus! Eu não vi ela estava em cima. Estou em cima, deixe-me ajudar. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. O que diabos? Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Olha que falta de forte. E com um monte de vingui me acertando. É foda. Esse da linguinha, ele só olha para mim. O que é isso mesmo? É um espirito e brota dela Não, por que ele não volta? Por que ele não volta? Eu não quero morrer! Não! O bote, cara, foi lá fora! Olha lá! É só lá mesmo com o arelo, por que ela tem que ver branco, mano! Não, não! O outro abriu! Claro, ele quer dar a salva! Se ele é tal, ele faz que eu tem que ver branco aí, mano! Você que abriu a porta, não foi? Não, ele abre Ele não vai lá salvar lá, cara! Ele vai! Ele vai! Estou atrás, certo? Estou escutando e saindo aqui! Todos, saindo aqui! Cara, não posso ficar perto da porta! Não posso ficar perto da porta! Um ruim de vida! Não, não tem que ver! Esquelo no ombro de uma... Não tem que ver! Vai! Ainda é prevista! Não, não tem que ver! Olha um vazio! Não tem que ver! Não tem que ver! Vai! Não tem que ver! Ah, sim! Essa é a mira! É que vai ver! Vai ser a mira! Não tem que ver! Eu ia salvar ele. Você tá trollando os botes, maluco. Tá deixando os bichinhos de isca. Não, eu salvei o cara ali. Você ficou fechando a porta? É, ué.